Bom, vamos às mães, vou tirar da casa, por quê? Pros seus braços. Tenho asas pra voar, Deus te tomara meu, eu vou voar, sei que não estou sozinho. Se pensaram que cortaram as suas asas e se enganaram Porque só vai melhorar Diga pra cima, muita gente não vai gostar disso